E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original E aí VST, solta a sequência do baile Vem de semana tu tá com as amiga e se junta depois da escola Pra vir pro baile curtir os Jedi, do jeitinho que essa mina gosta É o Jedi, que comanda a putaria Se entra na treta tu toma piroca de noite VST, 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 VST VST, 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 V E aí, VST 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 Obrigada.